Fulvestre 2020, primeira fase, exercício de número 23. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo e tento fazer sozinho. E aí, conseguiu? Então bora lá, lê comigo. Uma cidade é dividida em dois setores. O setor sul, com área de 10 km², e o setor norte, com área de 30 km². Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos, índice de chuva, né gente? Deixa eu ver. Dia, sábado e domingo, sul e norte. Beleza. Então no sábado, teve 7 mm de chuva no sul, no domingo teve 9. No norte teve 11, no sábado e 17 no domingo. É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana, na cidade inteira foi... Ah, que legal, 16. Olha só, gente. Qual que é o total pluviométrico total do sul? É 7 mais 9. Legal? 16 mm de chuva no sul. O total pluviométrico do norte é 11 mais 17. Então é 28 mm de chuva. Beleza? E aí, qual é o total pluviométrico nesse final de semana? Como essas regiões têm áreas diferentes, então eu preciso fazer uma média ponderada para achar qual é o total pluviométrico no final de semana na cidade inteira. Legal? Como é que faz média ponderada? Eu ponho o valor que eu estou considerando do sul vezes a ponderação do sul, o peso do sul, que é 10 km², mais o valor do norte, que é 28, vezes o peso do norte, que é 30. E eu divido isso aqui tudo pela soma dos pesos, que é 10 mais 30. Beleza? Isso aqui vai me dar. Vamos lá. 160 mais 3 vezes 28 dá 60 e 24, 84, 0. 84, 0, dividido por 10 mais 30, que dá 40. Todo mundo tem uma bola. Posso colocar as bolas para fora. Aí vai ficar 16 mais 84. 16 mais 84 dá 100, certo? Ficou 100 sobre 4, que dá 25 milímetros de chuva. Esse foi o total pluviométrico na cidade toda, que torna a verdadeira alternativa de... Exercício bonito, rapidão para fazer na Fulvestre. Olha como vale a pena você escolher exercício para fazer na Fulvestre. Tem alguns que são muito longos, outros que são super curtos, se você tiver a sacada certa na hora certa. Beleza? Tipo, mas tem dúvidas? Não tem dúvidas? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.